É possível ficar rico como afiliado? Pois bem, dá para ficar rico como afiliado, mas é importante entender que nesse caso, diversas habilidades vão ter que ser desenvolvidas. Para conseguir, por exemplo, um grande resultado como afiliado, provavelmente você vai ter que ser muito bom comprador de tráfego, que em inglês a gente chama de media buyer. Então, os melhores afiliados costumam ser os melhores media buyers. São aqueles caras que compram anúncios no Google Ads, no Facebook Ads, no Tabula, e eles são muito bons naquilo e eles conseguem gerar um grande volume de vendas. Afiliado orgânico rico é possível? É possível, mas é muito complicado, porque você precisa ter um volume de tráfego absurdo, você precisa ser um canal de mídia muito grande. Então, é mais fácil sendo afiliado árbitro, que a gente até explica nessa playlist. Portanto, é possível? É, até já contei o caso do meu amigo que faturou um milhão, mas é um trabalho árduo em que você vai ter que se dedicar muito, mas é possível chegar lá.